Festa, na casa do Senhor agora é festa Vem cantar, com toda a sua força agora vem dançar No esqueleto você pode balançar O seu peito é um novo de Isabelar Vem cantar, com toda a sua força, com seu coração Entregue sua vida hoje mesmo E cuida dessa festa, cuida de lutar Vem cantar, com toda a sua força agora é festa Com esse sorte chega mais, se abra a peça mais E isso é bom demais Se vai Boostar, com toda a sua força, com toda a sua força Vem cantar, com toda a sua força agora é festa A casa do Senhor agora eu resta